E aí, velho? Como é que você tá? Beleza? Tudo bem, cara? Tudo bem, tudo certo. Fiquei sabendo aí das novidades da sua vida aí. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Robert Ball, trabalho no Instituto Eleitoral. Tudo bem? Tudo. É o seguinte, gostaria de recrutar vocês para trabalhar como mesário voluntário. Você gostaria? Não! Poxa, tudo bem. Você gostaria de trabalhar como mesário voluntário? Olha, tem uma curiosidade, tem interesse. Bom, tem vantagens para trabalhar como mesário voluntário. Por exemplo, você trabalha? Eu trabalho. Então, você, no Instituto Eleitoral, você vai ter o treinamento e o dia das eleições vai trabalhar. Então, você terá quatro dias. Nossa, muito legal, cara. Bacana, né? Você faz concurso? Faço. Muito bom. Concurso é muito bom, ainda mais para quem trabalha como mesário voluntário. Por quê? Se você empatar com alguém no concurso, você terá uma declaração para desempate. Bacana, né? Não, cara, bacana. Tá estudando? Tô. Ah, bom também. Porque você vai ter atividades complementares. Você perde a declaração, as horas trabalhadas você vai ter em dobro também. Bacana, né? Então, vamos embora trabalhar? Vamos, vamos sim. Vamos ter chato, né? Vamos ter ver. Ei, cara, eu não dei de pé e eu vi as vantagens aí. Não, meu amigo. Já requisitei outro, agora só em 2018. Hello darkness, my old friend. Fechou, é isso. E você? Quer ser mesário voluntário também? Até as próximas eleições, então. Valeu. Moral da história. Não perca as oportunidades que a vida te dá, principalmente na hora de ajudar o seu país. Viva a democracia! Valeu. Quer ser mesário voluntário? Sim! Quer carregar urna? Sim! Quer pegar quatro dias de folga? Não! Moral da história. Não perca as oportunidades que a vida te dá, principalmente na hora de ajudar a sua fami... Sua família? Principalmente na hora de ajudar a sua fam... Que família? Que família? Não! Seu pai... Não perca nenhuma oportunidade de... Eu... O que que é isso? Eu tava conseguindo falar agora, eu não consegui falar mais, velho. Seu maluco... Não! Por que não, meu amor? Então é você, meu amigo. Gostaria de trabalhar como mesário, não tá? Tem interesse, tem interesse. Pois bem, vou te contar umas coisas aqui. É... Tava em tão bem, velho. O cara tinha que sacanhar o negócio. Pega o braço, pega o mesmo. Foda, velho. Vai pro meio de gravação também. E aí, velho. Beleza? Tá bom? Tudo bem, cara? Tudo bem? Tá com certeza. E como é que tá na minha vida? Que boa. Nossa. Tô campeando o outro. Porra.